Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para quem é novo no canal já aproveita se inscreve porque o canal tem vídeo sobre tecnologia toda semana e ativa o sino para você tá recebendo as notificações desses novos vídeos também segue o canal nas suas redes sociais eu vou deixar no final da descrição desse vídeo o link com todas as redes sociais do canal ou pessoal no vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração mostrar as funções dessa pulseira inteligente da lenovo a pulseira hw01 modelo dela eu tô usando ela já um tempo e eu tô fazendo testes então vou mostrar algumas funções que essa pulseira que possui vou começar pelo aplicativo tá então eu vou mostrar aqui na tela do smartphone o aplicativo é essa pulseira adquirir lá na gearbast então eu vou deixar o link na descrição para quem quiser dar uma olhada tá e vamos lá mostrar o aplicativo bom vocês já vão tá vendo a tela do aparelho o aplicativo é o lenovo health aqui do lado que eu vou tocar quando a gente entra no aplicativo a primeira tela que já mostra é aqui a medida dos passos né total de passos o aplicativo pessoal ele é todo em inglês tá mesmo que o celular esteja na linguagem português em português se esteja em português vai ficar em inglês mesmo ele não muda tá bom aqui a gente tem principal aqui no círculo aqui preenchido aqui a quantidade de passos que eu dei hoje no dia né um pouco abaixo aqui a gente tem a distância né 2.9 quilômetros e quanto de caloria foi queimado 371.7 aqui né vírgula 7 tá aqui em abaixo a gente tem partes né das atividades do ao longo do dia né períodos né quantidade de passos fragmentado aqui né e aqui nesse círculo quando a gente toca a gente tem um detalhamento aqui em gráfico né dos passos né embaixo tem os totais também de passos distância calorias e duração né e em cima por faixa de horário a gente tem uma barra né com gráfico dos passos vamos voltar aqui se a gente é tocar aqui né nesse símbolo aqui do lado direito de um homem correndo né a gente toca aqui a gente tem a opção de corrida ela só tem essa variação corrida não dá para você escolher entre ciclismo é esteira ou até mesmo uma caminhada só tem essa opção de corrida mas você pode caminhar nesse método também tá só ciclismo que eu não testei e eu acho que ela não deve funcionar bem para isso né bom aqui ela fala que o gps tá ativo né e se você tocar em gol aqui já vai começar a sua monitoramento da sua atividade né ela monitora os batimentos junto em conjunto e mede distância passos tá aqui tem o histórico né das atividades que foram feitas né eu tenho duas atividades registradas aqui e em cima ele mostra o total né dessas duas atividades então esse é o histórico de todas as atividades feitas até agora no aplicativo dá um voltar voltar novamente então se a gente rolar para a direita aqui daí se da direita para a esquerda a gente vai mudar aqui para parte do sono monitoramento do sono mesma coisa o círculo mostrando preenchimento aqui da quantidade quantidade total de sono né que você tem que você dá a última noite embaixo a gente tem o sono profundo né deep sleep aqui que foi duas horas e meia e aqui rolando um pouco mais abaixo a gente tem tempo acordado e na ordem né sono profundo 2 horas e 30 minutos sono leve 3 horas e 37 minutos e o tempo acordado aqui está zero no total totalizando das 6 horas e 7 minutos né aqui também se a gente tocar no ícone aqui é ele tem essa função de ante ante sono vamos dizer né um alarme contra o sono que você define quanto tempo e ele vai começar a contar se pôr 6 horas dentro de 6 horas a pulseira vai ficar vibrando para não deixar você dormir seria essa funcionalidade tá eu fiz um teste e eu não notei assim é tinha momentos que eu tava totalmente acordado e mesmo assim a pulseira vibrava eu acho que ela não monitora se você está entrando em estado de sono se você tá ficando sonolento o que ela faz é de tempo em tempo dá uma vibrar no seu braço para para deixar você acordado né seria isso bom então essa aqui foi a outra parte de monitoramento de sono se a gente rolar mais uma vez para o lado a gente tem aqui a parte de monitoramento dos batimentos cardíacos né a pulseira tem a função de monitoramento contínuo só que esse monitoramento contínuo funciona assim de 15 em 15 minutos conforme a gente pode ver aqui embaixo o horário de 15 em 15 minutos ela faz uma leitura do seu batimento tá então é não é só aquele monitoramento contínuo mas intercalado de 15 em 15 minutos aqui embaixo ele mostra a os níveis de batimentos né alto baixo né se a gente tocar aqui nos batimentos também ele vai mostrar um gráfico né um gráfico em linha do da do da leitura dos batimentos do período né e aqui embaixo ele vai mostrar o a média do seu batimento em estado normal em estado de atividade física nem esporte também então embaixo está normal que deu 72 em atividade em esporte 102 beleza vamos voltar e agora vamos voltar aqui de novo novo para a primeira parte aqui vamos tocar dá um voltar aqui no canto esquerdo superior é os gráficos né a gente tem um gráfico por dia em barra né de todas as os passos dos últimos dias né a gente vai voltando aqui a gente tem todo o gráfico aqui tá aí se a gente tocar aqui embaixo na no menos a gente consegue filtrar isso a gente pode pôr o menor que tem pode ser por mês né o último mês e esse mês aí a gente aumenta um aqui já é por semana e aumenta um é por dia como estava se a gente tocar aqui no meio nessa lua meia lua meia lua aqui a gente tem um monitoramento em gráfico também do sono né em barras né e aí também a mesma coisa a gente diminui toca no menos aqui a gente tem no último mês a média e no nesse mês a gente toca um a gente tem por semana e se a gente toca novamente volta para os dias certo então dá voltar aqui aqui ok agora vou entrar na parte de configurações né agora a gente vai voltar aqui na parte das configurações da pulseira aqui na pulseira já mostra o modelo dela hw01 né e aqui quanto bateria ela tá com 31 por cento ainda de bateria vou tocar aqui para mostrar as configurações gente tem a primeira opção aqui pré aviso de quando você atinge sua meta de passos ela ela te faz uma notificação quando você atinge a meta de passos né a segunda opção é controle de música tá ativado terceira opção encontrar o telefone quarta opção é anti perda né para você não esquecer o aparelho quando você distancia da pulseira ela vibra uma vez e mostra um ícone de notificação de perda de conexão bluetooth na na pulseira na e eu achei isso fraco porque vibrar uma vez só às vezes passa despercebido você não lembra que ficou longe do aparelho mas tem essa função aqui a de baixo é a leitura do montanamento contínuo que eu falei que tá ativa que diz 15 em 15 minutos ela faz a leitura essa de baixo aqui é para você quando levantar o braço ou virar o braço ela mostrar a hora né acendeu o display o visor da pulseira e essa aqui a essa smart remainder reminder aqui é para você escolher os aplicativos que você vai receber notificações aí tem uma notificação de chamada que vai mostrar o número que tá chamando tem de sms quando você recebe sms só que essas notificações de aplicativos de mensagem você não consegue ver o texto a mensagem nenhuma parte aparece só o ícone mesmo do aplicativo tá tem facebook tem do whatsapp também eu vou voltar aqui e tem opção de você tirar a foto né que eu vou mostrar daqui a pouco tem opção de localizar também e tem opção de alarme também que você define os alarmes aqui para ela vibrar no horário a opção de localizar a pulseira que eu mostrar para vocês e tá até vibrando meu braço bom te mostrar agora as funções na pulseira aqui na outra câmera bom aqui a função de localizar a pulseira ela funciona funciona da seguinte maneira vou deixar os dois aqui ó a pulseira a pulseira no meu braço aqui certo e o aplicativo quando a gente toca aqui em localizar a pulseira que que ele faz ó ele acende o visor e a pulseira tá vibrando no meu braço e eu não vejo funcionalidade nisso por exemplo quando a gente perde a pulseira porque ela só vibrar e tiver em um lugar longe você não vai achar ela né bom mas mesmo assim a função de tirar fotos aqui ó quando a gente toca aqui aparece na pulseira o ícone do da câmera e aqui já abre a câmera só que abre a câmera pelo aplicativo tá não tem todos os filtros e as funções da do aplicativo de câmera nativo do smartphone tá então é bem limitado e aí se você tocar se você tocar aqui segurar e você tira a foto ele tira uma foto do do aparelho quer dizer na verdade é só tocar né não precisa segurar um toque ele já tira foto beleza vamos voltar aqui saiu já sai aqui do aparelho também o que mais que eu posso mostrar aqui bom acho que na parte de de a tem o aviso de sedentarismo né que ela vai ativar depois de uma hora você pode mudar aqui os minutos você tem 30 60 ou 90 minutos tá você pode mudar aqui para ela te avisar para você se alongar levantar quando está muito tempo parado e o tempo que ela vai no período que ela vai mentorar que é das nove às seis você pode alterar também esse horário tá bom aqui na parte do aplicativo é isso né pessoal agora eu vou mostrar mostrar algumas funções na pulseira mesmo deixar o smartphone aqui de lado um pouquinho e eu vou mostrar a primeira função que eu da pulseira de girar quando você gira ela sem mostra o visor só que ela mostra dessa maneira aqui ó tá simplificada só a hora tá bom mas se a gente tocar a gente tem a minha primeira visão aqui naquela hora é a conexão bluetooth né e a bateria e a data né tá invertido porque ela entra em inglês né beleza se a gente tocar mais uma vez ela vai mostrar os passos a gente tocar mais uma vez ela vai fazer a leitura do batimento ela começa a fazer a leitura esperar ela fazer a leitura aqui para vocês verem fez a leitura do batimento já mostrou aqui no visor se eu tocar de novo aqui ela vai mostrar a distância que eu percorri hoje e vai mostrar o tanto de calorias queimadas tá se eu tocar aqui essa aqui é uma função legal que a função de música ela abre aqui opção de música né e você aí para dar play por exemplo já tá parado em cima do play eu posso ver se mudando ó eu vou trocando posso retroceder da play avançar ou sair né bom aqui tá tocando a música eu vou dar pausa né no aplicativo de música e vou fechá-lo aí a gente vem aqui na pulseira e até a opção de música deixa ela iniciar né e ela vai iniciar e aqui tá tá dando que tá dando e tocando eu vou pausar né segurar e aí vou segurar mais um tempo e da play novamente a lá óbvio que a música começou a tocar se eu apertar e segurar você vai dar pausa tá vendo apertou e segurou ele vai dar play se eu tocar uma vez eu mudo entre as opções né vou transpassando as opções eu vou avançar passar para a próxima música apertou segurou e ele mudou de música já tá vendo vou pausar e eu vou sair do aplicativo para sair é só parar aqui nessa setinha voltando e segurar também no botão e pronto pronto bom vamos voltar nas opções a última que eu passei foi a de música tem a opção de encontrar o celular o celular no caso ele tá silencioso eu coloquei não perturbe para poder gravar o vídeo mas ele toca também tá aqui agora enquanto ele só tá vibrando e deixa eu alterar aqui rapidinho e eu vou alterar aqui para tocar e pronto vou fazer o teste novamente e eu vou deixar para chamar para localizar aí tá vendo aí ele faz esse som e ele te mostra para você encontrar o seu aparelho claro que você tem que estar próximo com conexão bluetooth né beleza parou ok bom pessoal esse foi o vídeo para mostrar para vocês as funções no aplicativo e as funções direto no visor da pulseira dessa pulseira aqui essa smartband da lenova hw01 em breve vai ter o vídeo de análise completa da pulseira no canal então fiquem ligados para assistir esse vídeo tá bom deixa no comentário alguma dúvida ou pergunta que você quer fazer que eu vou responder curte compartilha o vídeo para fortalecer o canal tá e como eu digo sempre a gente se vê no próximo vídeo valeu e até a próxima e aí